Oi pessoal do YouTube, eu estou aqui novamente para gravar um novo vídeo aqui com vocês e para quem ainda não me conhece, sou Camila Linhares e seja muito bem-vindo ao meu canal e antes de iniciar o vídeo de hoje, já deixa aquele like que me ajuda muito e também se inscreva no canal porque a sua inscrição é muito importante ative o sininho para ficar por dentro de tudo que está rolando aqui e compartilhe esse vídeo e outros nas suas redes sociais porque isso me ajuda muito e vamos embora para o vídeo de hoje no vídeo de hoje, como vocês já leram na descrição, nós vamos testar aqui um hidratante eu vou testar este hidratante aqui da Uni Makeup esse aqui é um gel hidratante Aloe Vera ele tem hidratação intensa, controle da oleosidade, antioxidante, calma e repara e é para todos os tipos de pele, ele tem 75ml de produto e eu comprei lá na Shopee e paguei 10 reais nesse hidratantezinho aqui eu não abri, está fechado, tá? então vou abrir aqui em vídeo com vocês para a gente testar logo este produtinho, gente ó, tirando o plástico e vamos embora testar vou abrir aqui, ó ele tem um cheirinho, ó, ele é transparente, ó ele tem um cheirinho que lembra aquelas máscaras de pepino, gente a textura dele é bem gel mesmo e lembra muito aquelas máscaras de pepino que a gente usava no rosto acho que ainda tem ainda da Avon lembra bastante o cheiro, tá? mas vamos ler aqui primeiramente o modo de uso antes da gente aplicar está falando aqui que o modo de uso é pegue uma pequena quantidade e espalhe na região pretendida é a única descrição aqui que está escrito no modo de uso, tá? para pegar uma pequena quantidade de produto e espalhar onde você quer na área do rosto então vamos embora testar ó, a embalagem dele é assim, de beijanguinha, tá? só que ele tem que desenroscar aqui para a gente conseguir tirar o produto tipo aquelas máscaras mesmo, que eu estou falando de pepino, tá? a gente abre aqui, pega uma quantidade, ó acho que essa quantidade já é o suficiente, tá? aqui falou uma pequena quantidade tá? e é mais ou menos essa quantidade que eu uso de hidratante no meu rosto eu comprei ele com a intenção de usar ele como um pré-make, tá? porque já que ele é em gel eu gosto desses hidratantes assim, mais em gel para usar como pré-make para quando eu faço aquela make bem rebocão, bem né? com aquelas bases bem mate, né? eu já uso aqueles hidratantes em creme que já me dá uma segurança maior acho que vai ser uma hidratação mais intensa, né? para a durabilidade da maquiagem mas quando eu vou fazer maquiagemzinha básica para o dia a dia eu gosto muito desses hidratantes assim né? em gel que eu acho que a absorção é mais rápida não fica tão... né? fica mais suave, né? hidratação mais suave na pele e eu também comprei ele porque ele fala que tem pepino né? parece que tem um pepino aqui também aqui não fala... aloe vera eu pensei que era pepino mas não, aloe vera eu comprei por causa disso, né? ele tem aloe vera, a hidratação é melhor, tal eu falei pepino, gente, mas nem sei por que eu falei pepino acho que é por causa do cheiro eu falei pepino porque ele é verde também acho que é por isso que eu achei que era de pepino porque eu comprei tem um tempinho tava ali guardado eu vou esperar um pouquinho secar, ó olha como que deixou bem vissosa a pele, ó tá bonita? vou esperar um pouquinho pra secar pra gente ver como que fica depois de seco ó, esperei secar aqui 2, 3 minutinhos e a pele é esse aqui o resultado ainda continua aqui aquele brilho de pele bem hidratada ó, gostei bastante do brilho que tá na pele a pele tá mega macia tá macia, mas tá bem sequinha sabe? absorveu tudo então assim, tá excelente pra um pré-make, gente tá dando aquela leve grudadinha, ó excelente pra um pré-make já vai ficar ali nos meus hidratantes de pré-make pra mim testar mais ele, tá? aqui são as primeiras impressões como vocês viram, né? eu acabei de abrir embalagem não tinha testado ainda deixei pra testar aqui com vocês então, obviamente, eu vou deixar ele ali pra mim já usar ele como um pré-make amei o resultado que tá aqui no rosto tá? se for tudo isso que tá aqui de hidratação, de absorção, de tudo ó, pra mim tá perfeito eu amei super recomendo é um produto de uma marca bem conhecida, né? que é a Unimekamp eu amo a base deles tem vários produtinhos que eu gosto aqui mas a base pra mim é muito boa eu amo a base deles e eu, primeiras impressões aqui amei também o hidratante como eu disse vou estar testando mais vezes aqui né? pra mim ver se vai ficar muito bom né? como um pré-make mas aqui, de primeiras impressões eu amei como que ficou a pele e o resultado aqui na textura da pele também e deixa pra mim nos comentários se você já testou esse produtinho aqui ou se você já viu algum lugar vendendo uma loja física ou na internet também deixa pra mim nos comentários pra mim saber, né? se vocês já tinham visto esse produtinho por aí e deixa pra mim nos comentários também se você já conhece a marca se você tem algum produtinho aí que você gosta muito dessa marca pra mim também saber os produtinhos que você usa dessa marca aqui, gente porque eu gosto bastante e agora, né? no finalzinho desse vídeo eu peço novamente pra você deixar aquele like que me ajuda muito e também se inscrever no canal porque a sua inscrição é muito importante pra mim ative o sininho pra ficar por dentro de tudo que tá rolando aqui e compartilhe esse vídeo e outros nas suas redes sociais porque isso me ajuda muito e eu agradeço a todos que assistiram esse vídeo até aqui e eu fui! e aí e aí e aí e aí